O Botafogo deixou escapar a vitória e o São Paulo virou bem, 3 a 3. O primeiro do Botafogo foi muito bonito, lançamento longo de Wexley para Renato Sá. No primeiro chute a bola bateu na trave e na volta Renato Sá marcou entre dois adversários. O Botafogo ia bem e no chute de fora da área de Wexley, Valdir Pérez falhou feio, Botafogo 2, São Paulo 0. O São Paulo diminuiu no lançamento de Ailton Lira, a defesa parou pedindo impedimento e Renato entrou como quis para encobrir Paulo Sérgio. No segundo tempo o Botafogo aumentou para 3 a 1. Tabela, Mendonça, Cláudio e Adão, até que Mendonça driblou todo mundo para marcar um gol muito bonito. O São Paulo começou sua reação nessa bela jogada de Assis. Ele encobriu um e passou para Sérgio acertar uma bomba. Botafogo 3, São Paulo 2. O gol de empate do São Paulo foi na raça. Getúlio cobrou a falta, Teodoro cabeceou, o goleiro desviou e a bola bateu na trave. Na volta, Assis marcou. Final, Botafogo 3, São Paulo... e a bola... e a bola... Legenda Adriana Zanotto